A história começou quando um canal bem pequeno Fazendo vários vídeos, pouco a pouco foi crescendo Ganhando mais inscritos, o nome desse canal é Daniel Leite Daniel Leite Se assistir seus vídeos vai achar sensacional Já vai deixando um like e se inscreva no canal Ativa o sininho porque isso não faz mal Daniel Leite Daniel Leite Curiosidade só aqui tem Destruição de aliens Nem esta merenda foge de render não Pois aqui é qualidade mais de um milhão Daniel Leite 1, 2, 3, Daniel Leite 4, 5, 6, Daniel Leite 7, 8, 9, Daniel Leite 1, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3, térm, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1.альной comprehend